Fala, fala, gofers! Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Aprenda Golang. Nesse vídeo aqui, a gente vai fazer algo que a gente não faz há muito tempo junto, que é resolver um problema do Let's Code junto. Ah, e já vou dar um spoiler. Eu vou mostrar duas formas de resolver o mesmo problema. Beleza? Então, rola a vinheta. Bom, se você não me conhece ainda, meu nome é Thiago Temporim, e aqui nesse canal, o Aprenda Golang, assim como no site aprendagolang.com.br, eu costumo compartilhar conteúdo todas as semanas sobre Gol. Bom, e no problema de hoje, a gente vai resolver aqui, é o problema número 9 do Let's Code, onde a gente vai resolver, a gente precisa validar se o número que foi passado pra gente, se ele é um palíndromo. Mas o que é um palíndromo? Basicamente é um número que, lido de frente pra trás ou de trás pra frente, é o mesmo número. Ele passa aqui um exemplo, dois exemplos, 1, 2, 1, 2, 1 é um palíndromo, porque 1, 2, 1 é igual a 1, 2, 1. 1, 2, 3 não, porque senão ele fica 3, 2, 1, né? Fica o contrário. Então, basicamente, ele vai passar um input, a gente valida ele e fala se é ou não. No caso de números negativos, não vai ser, porque o menos vai ficar no final. Tem aqui no exemplo também. 10 também não seria, porque ele ficaria 0 e 1. Ok, então, temos aqui os exemplos. Bom, dando início na nossa função agora, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, o que eu vou validar? Se o x for 0, ou melhor, se o x for menor do que 0, quer dizer que ele é negativo. E como a gente viu aqui, números negativos não serão palíndromos. Então, se o x for menor do que 0, eu já sei que eu vou retornar falso, eu não preciso fazer mais nenhuma operação em cima do número pra descobrir se ele é um palíndromo ou não. Mas tem mais um casozinho aqui, que é se ele terminar em 0. Que é, por exemplo, aqui, que ele mostra, ah, no caso de 10, que se tornaria 0, 1. E é uma coisa que eu posso desvalidar aqui também, porque o 100 também faria isso, 200, 20, 30, enfim. Qualquer coisa que terminar em 0, não vai ser um palíndromo. Então, eu vou adicionar mais aqui. Então, se ele for menor que 0, ou, aqui eu vou colocar parênteses só pra gente poder isolar essa regra da outra. Que aqui é uma regra inteira, com duas partes. Então, se o módulo de x, 10, for igual ou igual a 0, ou seja, é um número divisível por 10, e o resto da divisão é 0. E se o x for diferente de 0, porque o x pode ser 0. Se ele for 0, ele é só um valor de trás pra frente e frente pra trás, é um número só, é um palíndromo. Então, se eu dividir esse número por 10, e a sobra da divisão for 0, quer dizer que ele é divisível por 0, 100%. Então, é 10, 20, 30, 40, assim por diante. E se ele não for 0, então o que eu vou fazer? Eu vou retornar a falsa aqui já. Return, falsa. Por quê? Isso aqui eu já removo um monte de números aqui, ok? Já tiro um monte de números aqui de passar pela nossa validação, de conferir o número de trás pra frente, né? Beleza. E como é que eu vou fazer agora pra conferir esse número de trás pra frente? Bom, o pensamento mais comum é, eu tenho um inteiro, a forma mais fácil de eu conferir é transformar ele numa string, certo? Então, vamos fazer isso, vamos transformar ele numa string. Então, vamos declarar aqui o S, recebe str.conv.itoa.x. O Itoa pega um número e converte-me pra uma string. Ele vai atribuir aqui no S. Agora, eu vou declarar uma nova variável. Vou criar aqui var R, R de reverse, do tipo string. Por quê? Nela eu vou armazenar a string invertida, ok? Antes de a gente fazer o for, vamos lembrar de uma coisa só. Quando eu pego uma string e itero sobre ela, o Go vai pegar cada uma das letras, cada uma das posições ali que eu passar, e vai retornar pra mim uma runa daquela, da, da string. Ou seja, o número, o código da letra que está na string, ok? Não são os bytes, é o códigozinho ali do, do, da letra. Ou do carácter. Como eu quero pegar de trás pra frente, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer um for. E vou iniciar aqui o i, sendo o tamanho da string, menos um. Por que menos um? Porque se a gente pegar o tamanho da string, sempre lembrando, um array começa do zero, o tamanho da string sempre vai dar um número a mais do que a última posição. Então, menos um. Enquanto o i for maior ou igual a zero, eu quero pegar até a posição zero, eu vou decrementar o meu i. Beleza? Agora, preciso fazer o quê? Vou atribuir cada uma das letras pra dentro do rzinho que a gente tem ali. Ok? Então, vou colocar aqui r mais igual, porque eu quero que ele vá concatenando, string de s i. Beleza? Então, s, nosso string, i, a posição que a gente está passando, vai retornar uma runa, a gente faz aqui o castingzinho dela pra string e atribui na nossa variável string. Beleza? E aqui no final depois, como eu tenho que retornar um booleano, eu vou fazer return s igual a igual a r. E aqui ele vai retornar para mim true quando for igual, falso, quando não for igual. Vou executar aqui pra gente ver. Beleza. Nesse inputzinho aqui que ele fez, que é 1, 2, 1, ele esperava true e a gente deu true. Ok. Agora, primeiro que eu pulei aqui pro outro lado, porque eu estava na frente do botão submit. Agora, vou fazer aqui o submit da minha resolução e vamos ver aqui se ele vai aceitar, porque aqui ele vai executar vários testes em cima. E beleza, ele aceitou aqui. Runtime, 34 milissegundos, memória, 6.3 mega. Tá aqui, foi mais rápido que 30% das submissões foram feitas e o uso de memória 14% menor do que a maioria das que foram feitas aqui nesse nesse problema. Ok. Então, a gente converteu pra string e fez o teste. Né? Fez, converteu pra string, inverteu ela e comparou os dois ali pra ver se eram iguais, né? Se eram palíndro. Mas, tem uma outra forma de fazer, que é sem converter para string. Então, bora lá? Mais antes, café. Beleza, vamos lá. Então, eu vou apagar tudo isso aqui, isso aqui vai ficar diferente. Quando a gente faz a conversão, a gente tem ali um consumozinho extra, que é pra transformar uma string em... Desculpa, transformar um inteiro em uma string, né? Tem uma conversãozinha e vai ocupar um espaço de memória, mais e tal, enfim. Agora, se a gente quiser, a gente vai fazer direto com o int. Como? Vou declarar aqui a mesma coisa agora, o var r, mas ele sendo um inteiro. Por quê? Ele vai guardar também o inverso do número que a gente estiver passando. Ok. E agora, eu vou fazer aqui um for enquanto x for maior do que r, lembrando que x é o que a gente está recebendo ali em cima. Aqui, eu vou fazer o seguinte, vou fazer r recebendo r vezes 10, mais x módulo de 10. Bonito, né? Deixa eu explicar o que a gente está fazendo aqui. Quando a gente faz módulo de 10 em x, a gente vai pegar o último dígito que a gente tem no nosso número. Ok? Então, pensa assim, se eu tenho lá o exemplo dele aqui, 121, quando eu faço esse módulo de 10, ele vai dar 12, porque 12 vezes 10 é 120, vai restar 1, ou seja, ele vai pegar o último dígito que eu tenho. Ok? Então, quando eu faço essa parte aqui, eu pego o último dígito. E aqui, eu vou somar ela ao r vezes 10. Por que r vezes 10? Como a gente está invertendo, eu retirei o 1 aqui, né? Na primeira passada, tirei o 1 e eu vou somar com r vezes 10. Ele vai pegar aqui, na primeira passada ele vai continuar valendo o 1. Quando eu for para a segunda iteração, que agora eu tenho 12 no x, vou fazer ali, o módulo vai dar, vai sobrar 2, né? Só que eu não quero que ele some com 1, que ele viraria um 3. Como eu estou invertendo, o 2 tem que ir para a segunda posição. Então, por isso que a gente faz esse r vezes 10, que é basicamente para adicionar mais uma casa no nosso número e então somar com o resto da divisão que a gente está fazendo aqui nesse cálculo de módulo. Beleza? Se ficar alguma dúvida, deixe nos comentários que eu tento responder depois de uma outra forma, enfim, ou sanar a dúvida exatamente ali que você teve. Beleza? Feito isso aqui, eu preciso agora tirar esse número do x, ok? Porque eu já inverti ele aqui. Então, vou fazer um x dividido por 10, ok? Como aqui ele não vai ficar com o resto da divisão, quando ele pegar ali de novo o 121 e dividir por 10, vai dar 12. Então, agora ele tirei a última posição, ok? Beleza? No nosso fora é só isso, ele vai inteirando e vai trocando aqui os números de ordem, ok? E agora no final eu faço a mesma coisa que eu fiz no outro. Faço um return de x igual a r ou x igual a r dividido por 10. Vamos ver se esse negócio funciona mesmo? Vou executar aqui. Olha lá. O 121 funcionou bem. Ele esperava true e output foi true. Vamos submeter agora para ver se ele passa em todos os testes que a gente tem aqui. Beleza. E olha só que bacana. O runtime dele baixou para 27 milissegundos e a memória para 4.6 mega. E daí agora a gente ficou mais rápido que mais de 50% das submissões e o consumo de memória foi menor do que 86.62% das submissões. Ou seja, consumiu menos do que a vasta maioria que foi enviado aqui. E tudo isso por quê? nós não estamos fazendo conversão. A gente na primeira versão que a gente convertia para string depois gerava uma nova string ali dentro do looping de todas elas e tal. E essa conversão o Itoa consome bastante. E quando a gente faz direto com números assim basicamente recebi um número e agora só criei mais um e estou fazendo ali os cálculos como a gente pode ver bem mais rápido. Bom, se você gostou do vídeo e quer ver mais resoluções de problemas tem aqui o linkzinho para a nossa playlist com mais algumas resoluções e se você quer continuar vendo outras resoluções deixa aqui nos comentários que eu vou continuar gravando vídeos sobre isso e se tem alguma resolução específica que você quer deixa aqui nos comentários também que eu tento resolver ela e grava um vídeo sobre como que eu resolvi beleza? Obrigado por ter assistido galera e até a próxima.